A FOME DO SUPER INSETO Senhor, temos uma emergência aqui no laboratório de pesquisas com insetos. Uma das formigas que apelidamos a Bel, acidentalmente tomou uma dose do novo soro de crescimento instantâneo e arrebentou a caixa onde era conservada. Havia duas formigas nessa caixa e provavelmente se dirigiram para a floresta. Eu vou atrás delas levando um antídoto para a Bel. Deve ter crescido muito agora e vai precisar muita comida. Vamos, Abel. Calma, Silvio. Estou indo, estou indo. Estamos livres, Abel. Livres. Estou com fome, Silvio. Ainda. Comida, comida, comida. Tenha calma, Abel. Tenha calma. Eu vou tentar achar algo para comer. Aham, comida. Aham, comida. Não devia ter feito isso, Abel. Mas ele queria pegar meu sanduíche. Ah, foi isso? Mas, 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 mas. Puxa, certo. Direi o que posso fazer. Ah, joia, joia, joia. Ah, comida, 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 comida. Aham, comida, 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 comida. E para a sobremesa? Oh, não. Oh, não. Certo, certo. Certo. Estômago tem sempre razão. Pera aqui. Hum, porta de maçã, o seu avião vai adorar Esse deve estar um pouco pesado Vamos ver, acho que vou ter que carregar Está mais pesado do que eu pensei Hum, ups, 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 downs, ups Hum, Ng父, Gun, 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 Gun Hum, Ng panic Hum, 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 hum Hum, hum Hum, bom! Mais! Vamos, Abel. Agora é a nossa chance de pegar a cesta de comida. Comilha! 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 Depressa, Abel! Esconda-se aqui! Socorro, Abel! Socorro! Mais comida! Abel, parece que temos companhia aqui dentro. Espero que tenha trazido comida porque estou morto de fome. Hum, cheiro de comida! 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 Ah, não! Para com isso, Abel! Eu quero que tenha trazido comida porque estou morto de fome. Vamos, Abel! Comida! Vamos, Abel! É a nossa chance de pegar o resto da comida! Ah, sim! Mais comida! Mais comida! Aí está, Abel! Comida! Comida! Agora vamos embora! Isto vai reduzir Abel a seu tamanho normal. Esta maçã com pão doce foi tratada com o antídoto anti-soro do crescimento. Agora é só colocar na floresta. Abel deve estar esfomeado. Ah, um lugar perfeito para piqueniques. Isto deverá atraí-lo. E agora vamos pegar a gaiola para formigas. Ei, pão doce! Vem comigo, Abel! Puxa, pão doce! Vem comigo, Abel! Ouve! 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 Sinto engraçado! Estável! Você voltou ao tamanho normal! Cuidado! Veja! Peguei! E agora de volta ao laboratório. Ora, ora, um gatinho formiga, ele também deve ter comido do pão Mas não se aflija, sabe o efeito logo vai passar e você volta ao normal em poucos dias Piquenique pra ser bom deve ter formigas, é o que eu sempre digo